Música 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 B caralho não me matarem não me matarem não me matarem Pá esse gajo não me deixa é para o B Então pronto é para o B é para o B Pá tem calma Não, eu erras. Eu não sou camper, como tu. Isto é só skill. Ah, tenho que tirar esta merda. Olha para esta merda. Não, isto é só skill. Mas uma coisa, tu devias ter shits no Black Ops para fazer nucleares, oh caralho. Tu nunca fazeste limpo não? Eu fiz. Fui para a coisa? Fui para como é que era? Foi em Farol ou foi? Não, fui para a... Ah tá lá, ele me matou, foda-se. Fui para Stick Sandstorms com 8 gás. Ah, nucleares feito. Olha. Eu fiz 4. Devias ter shits para o Protoi. Protoi. Não da nova, caralho. Os chapas é para apanhar. Ô Protoi. É, é. No BOD já não, não levamos as chapas. Vais apanhar na cabeça, o Protoi. Ah, bem. Como todos podem, dá-nos a ver. Agora, agora tudo pode, foda-se. Ah, Protoi. Tu foda-se. Esta merda, sem chapas, tu consegue dizer porque queres te separar, caralho. O que é isso? Faz bem a saúde. Tem toda a razão. Não, mas ele tem toda a razão. Não, mas ele tem toda a razão. Tem toda a razão que isso é uma orgia, eu. Pronto, vai ter que ser, né? Está tudo a comer rabinhos uns dos outros, certo? Não, mas ele tem toda a razão. Ah, não. Alguém te faz um E.F. que é maluco. Vou ver se eles vêm por trás. Eles gostam muito de atacar por trás. Fino agora. É muito bem, Lorenzo. Matar um garoto, não é Lorenzo? Foda-se. Foda-se. Confira-se. Abrenhos, não. Acordem os seus motivos. Estão confirmados. Ao lado daqueles. Você perdeu a Pequena. Como podemos, porém, terá esse lado! Fortaleza. Você quer que esta atende? Você é que morreram todos no toe. Rescute. Mas não havia. Rescute. Eu só pensei que alguém estava ao meu lado. Alguém está ao meu lado, eu morri. Não apanharam a chapa, eu vi. Não, o Pnec não apanhou a chapa, eu não sei como. Eu apanhei umas duas ou três agora, man. Já estão a levar tiros, meu. Não vá por fora, Manoel. Eu não posso mentir por dentro. Corre, vaca. Vamos, vaca. Confirma. Olhe as costas agora. Olhe as costas agora, caralho. Olhe as costas agora, caralho. Olhe as costas agora. Confirma confirmado. Está lá em cima do colhado, está lá em cima do colhado. Olhe as costas agora... Estão pela forma! Olhe as costas agora. Vamos lá! Vamos lá! Dependida até a noite! Sete da lente! Hora que nasce. Os dois... Hora que depois... Eu queria que eu to de portuguesa, mano. Tá ali o Morel. Ah, o Morel! Já me lembro. Era que eu f***, não era? Olha, um gajo tem um... Tá aí, tá aí, tá aí. Calma. 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 Tá aqui, mano, tá aqui, gajo. Filha da p***. Viste para quem não tocai? Não, para não deixar porque eu nem me caralho. Obrigado. Obrigado também. Tem um gajo aqui por cima? Tá, tá. Hehehehehehe. Olha ali outro gajo. Está morto, pá. Está morto, pá. Tá morto, pá. Até tipo, a frenteia de tudo para ver se acertava. Se acertava, é bem. Vai, bora, 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 bora. P***, eu não vou para lá, aquele gajo é um campeiro. P***, eu não vou para lá, aquele gajo é um campeiro. Pois é, já me levou logo para o vlog. Mas é mandar um c4 ali para dentro, cujo f***. Olha aqui no meio das ervasinhas. Ervasinhas? Não está ninguém, está tranquilo. O que é para aí? Costas. 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 Estão aqui por cima de nós. Tá, então espere aqui. Vou esperar que ele caia aqui. Espere aí por ele. Já morreu. Já morreu. Já morreu, já morreu. Não morreu nada, caralho. Isso aí está morriu um gajo, mano. Oh p***, mas eu amortei outro. Tá aí outro mano. É só a skill, oh mani. Isto é só a skill. Desculpa lá, acho para lá também. É só um bocadinho. Hahahaha. Desculpa lá, acho para lá, tá bem. Olha, já foi. Ervasinhas. A Arno! Ah pois, aquele campo ainda é melhor! Tentá pra pátis! Arno! 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 O que acontece é que é Arno? É um branco no meio de dois pretos! Ui, que puta de Arno! O sonho ainda vai entrar! O Zaquinha, manda uma coisa! Mandar o flash primeiro! Ai caralho! Há uma coisa! Nada! O gajo agora foi esperto. Espero que o matei. Estou confirmado. Nós perdemos essa torta, mas ainda podemos ver. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Força e rescate. Defenda o objetivo. Olha, ganhou um granito de lonchas. E ganhou uma arma contra aéreo, irmão. Ha ha ha. Tá um gajo aí ao pé do cois no guiro, na verdade. E não morre. De uma nota de tiro nem me tocou. Foda-se, não soubesta merda, caralho. E não sei... Foda-se. Eles já plantaram, mano. Foda-se. 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 Rápido, mano. Temos que entrar, mano. Temos que entrar. Vai, 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 vai. Caralho, pode-se, caralho. Uma. Caralho. Tá, 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 tá. Tá, tá... Até me trocou de arma e tudo de caralho. Enganei-me, caralho. Canguei no quadrado e... Aquesta merda até se arremou. Até me trocou de arma. Hai quacaraças, mano. Oh my god, like a Boss. Like a Boss. Não, 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 não. Não, não, não.